Você sabia que esse equipamento aqui pode salvar a vida de seus vícios? Fala pra vocês aqui, você sabe a diferença desses três tipos de equipamento? O DPS é responsável por remover os surtos de corrente elétrica da rede, tá? Mais conhecidos aí que a gente pode falar é raio. Esse surto vai ser redirecionado para o fio terra, né? Não vai queimar nenhum equipamento eletrônico. Outra peça que nós temos aqui é o DR, e essa peça também é muito importante, por quê? O DR é responsável por remover descargas elétricas quando a pessoa tem contato com as tomadas, né? Se você ou sua filha ou alguma pessoa da sua casa chegar a ter contato com a energia através de uma tomada, antes dela levar o choque, esse equipamento aqui vai desarmar, tá? Vai depender da marca, tem alguns equipamentos que você até pode tomar um pequeno choque, mas nada que tenha risco à saúde. Não pode ser ligado nas luzes. Depois desses equipamentos, pode juntar mesmo para se o fio aquecer demais, ele vai desarmar e aí vai proteger a fiação em sua casa de pegar fogo.